Olá pessoal, eu me chamo Rosângela Regina Ricardo Ruiz, trabalho na unidade da Barra do UNA, como auxiliar de saúde bucal. Eu venho contar hoje aqui um pouquinho que eu passei uns dias atrás aí, que nada agradável. No dia 14, nós fizemos, todo o pessoal da equipe fez um teste de covid e infelizmente o meu deu positivo. Aí a Vigilância Epidemiológica ligou da Secretaria de Saúde, ele criou pra cá, pra minha casa, falando que eu estava positivada, que se eu sabia do protocolo, que eu teria que ficar em isolamento por 14 dias e tudo mais. Eu disse que tudo bem e aí passaram os 14 dias e eu estava praticamente assintomática, não estava sentindo quase que nada. Aí no quinto dia, sim, apareceram as dores de cabeça com frequência e muito cansados. Mas eu estava sempre acompanhada dos médicos, todos os dias eles me ligavam e estava quase que pronta pra voltar ao trabalho. Só que não. No domingo eu passei mal, né? E de domingo pra segunda, aí eu tive dores nas costas, dor de cabeça, diarreia, muito cansada, estava bem mais cansada, né? E tosse seca. Aí fui pro PA de Boiçucanga. Fui super bem atendida, de imediato assim. Já me deram a hidroxicloroquina com azitromicina. Aí fui dispensada, vim pra casa de boa, sempre acompanhada, tá? No momento algum, eles deixaram de me ligar. Todos os dias, os doutores ligavam pra saber como eu estava e fui melhorando, tá? No terceiro, quarto, terceiro, quarto dia da hidroxicloroquina com a medicação, eu já tive uma grande melhora. Uma grande, grande mesmo, tá? Eu quero agradecer aqui a todo o pessoal, a toda a equipe do PA de Boiçucanga. Boiçucanga, todos eles, super, sabe? Foi um tratamento muito bom mesmo, sempre atencioso, carinhoso comigo. Agradecer à Secretaria de Saúde, a todos os médicos que me acompanharam. Alana, a enfermeira Alana, que sempre me ligava. Agradecer também aos meus colegas de trabalho, que sempre me ligaram dando força. Agradecer a minha família, tá bom? Que, com muita oração, também deram a força deles como podem, né? E, em especial, o meu marido, que teve que ficar de castigo comigo aqui, por quase um mês. Nessa brincadeira foi quase um mês. Mas, dizer que, graças a Deus, tudo passou. Tô super bem, tô feliz de estar voltando ao trabalho, tá bom? Tô super bem, tô feliz de estar voltando ao trabalho, tá bom?